A falta do saneamento básico no país é um dos maiores problemas que afetam o dia a dia das pessoas. De acordo com os dados do IBGE, 30% dos lares brasileiros ainda não tem a coleta de esgoto. Outro dado também é alarmante. Somente 38% do esgoto produzido no Brasil é tratado. Para mudar essa realidade, que alguns municípios estão se adequando ao sistema de tratamento, como a cidade de Braço do Norte, por exemplo. A primeira etapa das obras da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, vai atender cerca de 2.400 ligações domiciliares no município, o que corresponde a quase metade das famílias de Braço do Norte. Além disso, o meio ambiente também ganha, como explica o chefe da agência da Kazan da cidade. Eu acho que é muito bom. Isso aí, hoje, o que nós podemos dizer? O esgoto, ninguém dava valor. E hoje, o esgoto é essencial. Em toda cidade, hoje, é essencial o esgoto. Tratamento específico, que ela deve tratar em torno de 95%. Por aqui, a obra precisou ser paralisada, já que no último mês foi registrado um forte período de chuva em toda a região do sul do estado. Mas, de acordo com o chefe da agência da Kazan, aqui de Braço do Norte, isso não prejudicou o andamento dos trabalhos. Ainda de acordo com ele, a obra deve ser inaugurada em agosto. Ou seja, ela está dentro do prazo de entrega. A obra está dentro do prazo, ela deve ser inaugurada, eu acho que em agosto, provavelmente em agosto, deve ser inaugurada, que está dentro do prazo e acabamento. A primeira etapa das obras da estação de tratamento de esgoto está custando cerca de 23 milhões e 600 mil reais. Investimento aprovado pelos moradores da cidade. Muito importante, é bom para a população. Por mim, é. Por mim, eu acho que seja bom. Eu acho que se ficar bom, vale a pena, né? E um esgoto, se não tiver um preparo bem bom, tiver que vir à tona nessa cidadezinha aqui, queira ou não queira, é tudo pequenininho aqui.